A preocupação com a Covid-19 tem feito muita gente relaxar em relação às outras doenças. Por isso, os médicos alertam. Na dúvida, busque ajuda. A dor no peito veio de repente, mas Miguel, de 55 anos, entendeu que não valia a pena sair da quarentena para ir ao hospital por causa do risco de ser infectado pelo coronavírus. E acabou morrendo de infarto. Ele falou que a dor não é grande o suficiente e não vale o risco. Todo mundo fala que os hospitais são sobrecarregados, que vai ter risco de contágio, etc. E deixa de procurar. A própria Organização Mundial da Saúde recomenda ir ao hospital apenas em caso de extrema necessidade. Mas a maioria da população não tem conhecimento suficiente para saber quando a vida pode estar em jogo. Por isso, a orientação dos especialistas é não subestimar. Diante dos primeiros sintomas de um problema no coração, melhor procurar ajuda do que pagar para ver. O paciente que estiver tendo uma dor no peito, contínua, normalmente vem acompanhado de sudorese, de mal-estar, de vômito. Esse é o quadro clássico de um infarto. Essa pessoa não deve ficar em casa. Desde o início da pandemia, o movimento nos consultórios médicos em Minas caiu mais da metade, na percepção do diretor da Sociedade Brasileira de Clínica Médica. Atualmente, a gente acha que só existe o Covid, né? Só existe aí o coronavírus. E, na verdade, as outras doenças, elas não pararam para o Covid passar, não. Muito pelo contrário. Elas continuam aí. Então, apendicite, pneumonia, inflamação do vesícula, as outras doenças, tumores, né? O câncer em geral, todos eles continuam. E esse que é o perigo aí, que mora o perigo. E esse que é o perigo aí, que mora o perigo.